Olá, que seja essa uma experiência de reflexão e alimento para a alma. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Palavras de Emmanuel, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Nosso objetivo é inspirar-nos a todos nesse desafiador exercício do amor. Aqui queremos proporcionar um momento de reflexões, sendo que inicialmente leremos o texto e a seguir adicionaremos alguns raciocínios sobre o que foi lido. Se você gostou, ajude a divulgar e compartilhe com quem você acha que pode gostar. Todo o mérito nós dedicamos a Cristo Jesus. Na esperança de que seja de alguma sorte útil os nossos votos de muita paz. Vinde a mim, as criancinhas. Não ouvides que a primeira escola da criança brilha no lar. Abre teu coração à influência do Cristo, o divino escutor de nossa felicidade, a fim de que o menino encontre contigo os recursos básicos para o serviço que o espera na edificação do reino de Deus. Na urna do coração infantil reside a decifração dos inquietantes enigmas da felicidade sobre o mundo. A recuperação da mente infantil para o equilíbrio da vida planetária é trabalho urgente e inadiável que devemos executar se nos propomos alcançar o porvir com a verdadeira regeneração. Como esperar o aprimoramento da humanidade sem a melhoria do homem e como aguardar o homem renovado sem o amparo à criança. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto